A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Carretinha Help Solar, Carretinha Help Solar, volume 2 Carretinha Help Solar, vem a crescer da luz, cria pé de furtaria Então vou te dar, com gostosa toda, temezinha amanhecer Um dia ela só quer aceitar Ela pede, ela pede, ela cria, ela tapa na rapa Ela pede, ela cria, ela tapa na rapa na hora que ela quer Então pede, toma, pede, toma, pede, toma, pede Carretinha Help Solar, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul É os gurias, gurias da Help Solar Ela foi embora com o meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela A minha camiseta preta e o perfume dela E agora eu nunca... Carretinha Help Solar Comprou da Help Solar, é sucesso Carretinha Help Solar, é o Rodrigo A boiodinha não para não Carretinha Help Solar Carretinha Help Solar Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Aquele pique Coloca um capacete e lá tem pedrada Vocês estão prontos, pessoal? Vai! Não era tu que tinha um coração blindado Garretinha Help Solar, volume 2 Não era tu que fala, passa, fala que ama, passa E olha aí, tá toda apaixonada Vou te botar gostoso, morder seu pescoço O meu love é cachorro e sem sentimentos Esse é meu manhento, esse é meu manhento Detro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu manhento, esse é meu manhento Vou te botar gostoso, morder seu pescoço O meu love é cachorro e sem sentimentos Esse é meu manhento, esse é meu manhento Dentro do meu pato tu joga de lado e na minha cama só no movimento Esse é o meu manhã, eu sou, esse é o meu manhã Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceira e a patiapam da no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceira Dentro da Rai Luz, ela movimenta no medido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela É os gurias, gurias da Help Solar Dizem que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Morri e fugi, mas você me acertou Valeu meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com dó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com dó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Joga a mãozinha lá em cima do mundo assim, vai, vai, vai Carretinha Help Solar Venâncio Aires Rio Grande do Sul Aquela se destaca De jojo na facinha Na coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Nos proibidão E ela começou a jogar Comanda uma proposta E não deu pra recusar Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Segue a líder de vendas Help Solar Hoje no pasto Tem BM, tem quatro por quatro Tu e o berrante no paredão Várias bebês de chapéu Os playboy com paeiro na mão Os putos tão fumando vejo que puta Ai, o J. Rodrigo Várias bebês de chapéu Batei uma bundona no chão Hoje tem reboada na roça Todo mundo embrasadão Goiadeira com os playboy E os prontos com as patricinha Na festa da bota Oi bota, bota dia Hoje aqui na roça Tá rolando a misturinha Na festa da bota Bota boa, botadinha Goiadeira com os playboy E os prontos com as patricinha Na festa da bota Só na bota, botadinha Digo que É os gurias, gurias Da Help Solar Eu larguei dela Por causa dessas Sobe, não fica, desce Na maldade a galera fala que não desce Eu soltei ela Ela soltou o cabelo E a sua placa freiava Tão palma e meia assim Mas o joelho ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas As mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca Carretinha Help Solar Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Louca Eu larguei dela Por causa dessa Que sobe na picape Assim da maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela Ela soltou o cabelo E a sua placa freiava Tão palma e meia assim Mas o joelho ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Ela virou uma dessas Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa Carretinha Help Solar Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh, ooooh, ooooh, ooooh E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Carretinha Help Solar, volume 2 Ô novinha, quer ser tapos, cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cara do DJ Isso Carretinha Help Solar Fui perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe A filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? O que que ela quer? Ela só quer sentar Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta E aí, DJ Rodrigo Campos, vem com nós, vem Tchau E aí, DJ E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.